Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda voltar aqui a algumas perguntas que não tive a oportunidade de colocar há pouco. Ao longo do tempo teve alguma interação com membros do Governo para tratar de assuntos com a TAP? Se sim, quem? Como sabe, nós percebemos durante as inquirições anteriores que havia um contacto muito próximo de alguns membros do Conselho de Administração com o Ministério das Infraestruturas, mas menos com o Ministério das Finanças. Gostávamos de perceber na sua experiência como é que este processo decorreu e saber exatamente com quem e em que contextos, pelo menos daquilo que se recordar. Depois referiu há pouco, na primeira ronda de perguntas, às perguntas do outro deputado que não estava a acompanhar o processo de avaliação da auditoria aos prémios. E a pergunta que ficou por fazer, talvez, é se não está no seu caso, quem é que está? Quem é que na TAP está a acompanhar esta questão da auditoria aos prémios? Depois, se teve conhecimento ou não do comunicado falso à CMVM na sequência do despedimento da engenharia Alexandra Raiz e se isto foi discutido na Comissão Executiva e em que contexto e se emitiu alguma opinião sobre isto ou não. E, por fim, o doutor Lacerda Machado disse esta semana aqui no Parlamento que, na opinião dele, a operação no Brasil tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido à TAP. Até surpreendente, portanto, não foi tanto a operação em Portugal, o Brasil era a melhor coisa que tinha acontecido. E eu gostava de saber, não é uma questão de opinião, é uma questão de avaliação, foi CEO interino e, portanto, gostava de perceber se faz a mesma avaliação ou não. E se confirma que os resultados trimestrais da TAP deste ano são negativos em 57 milhões ou à volta disso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Ramiro Sequeira. Obrigado, Sr. Deputado. O contacto com o Ministério, enquanto eu estive de CEO interino, maioritariamente era feito com a parte das infraestruturas, mas também em alguns assuntos, nomeadamente do plano de reestruturação, tivem algumas reuniões onde estavam também as finanças. Portanto, no meu caso, interagi com ambos. Era esta a pergunta, não era? Auditoria aos prémios. Insisto, não tenho demasiada informação sobre este assunto, do meu conhecimento deste assunto. Portanto, a auditoria depende, é um ploro que depende diretamente do CEO, a senhora com a engenheira Cristina, e se não mudar será com o novo CEO, portanto, eu penso que é a pessoa que está a centralizar essa informação. Comunicado à CMVM sobre a saída da engenheira Alessandra Reis, não tive conhecimento. Tive conhecimento quando foi comunicado, e comunicado a todo o Conselho de Administração, não tive qualquer intervenção prévia neste assunto, nem do ponto de vista da CMVM, nem do ponto de vista das negociações para a saída. O impacto do Brasil, eu não tive a oportunidade de ouvir as declarações do Dr. Lacerda Machado, não consigo fazer esta análise, por falta de dados, sobre a importância da MEI Brasil, consigo entender o impacto que todos conhecemos do mercado brasileiro nas contas da TAP, e o peso que esse mercado tem. É um mercado muito importante, onde nós temos uma cota maioritária, comparando com qualquer outro concorrente, e portanto, desse ponto de vista do mercado, sim que parece-me óbvio que é importante o Brasil, em relação à MEI eu não consigo analisar, e o negócio que foi feito no passado, não tenho conhecimento. Sobre a publicação de resultados, não tenho... Sobre a publicação do primeiro trimestre, o que estava a referir, não tenho, ainda não tive acesso aos valores. Entendo que já foram publicados, mas não... não... não tenho comigo. Não sei se já terminou... Sim, disseram, disseram que tinham sido publicados, não sei, estou aqui convosco, não... Estou 100% dedicado... a minha atenção está 100% dedicada a esta comissão, portanto, não sei o que é que está acontecendo nas notícias. Obrigada. Obrigada.